Eu fiz o pouco vira muito, onde o difícil tava lá Segue na guerra o conjunto, ser feliz ou não tentar Quantos que não se arrepende, por não ter uma vida por Quantos que seguem o descrente, por ser pobre e me dar louco Mas hoje eu tô aqui, pra mostrar superação Quantos que falam de mim, hoje nós seguem firmão Escrevi num papelzinho, com tita de canetão Hoje é só vela de chá, desfila de carro bom Eu ajo o parador, ó, não marca tempo pra seguir em frente Olha bem pro lado, vê, consegui com você, tá realmente Consegui meus passos e sabia que eu ia chegar É a funk mesmo é fita, tá bom? Copia não! Eu fiz o pouco vira muito, onde o difícil tava lá Segue na guerra o conjunto, ser feliz ou não tentar Quantos que não se arrepende, por não ter uma vida por Quantos que seguem o descrente, por ser pobre e me dar louco Mas hoje eu tô aqui, pra mostrar superação Quantos que falam de mim, hoje nós seguem firmão Escrevi num papelzinho, com tita de canetão Hoje é só vela de chá, desfila de carro bom Eu ajo o parador, ó, não marca tempo pra seguir em frente Olha bem pro lado, vê, consegui com você, tá realmente Consegui meus passos e sabia que eu ia chegar Foi muitas madrugas pra fazer o jogo vira Eu fiz o pouco vira muito, onde o difícil tava lá Segue na guerra o conjunto, ser feliz ou não tentar Quantos que não se arrepende, por não ter uma vida por Quantos que seguem o descrente, por ser pobre e me dar louco Mas hoje eu tô aqui, pra mostrar superação Quantos que falam de mim, hoje nós seguem firmão Escrevi num papelzinho, com tita de canetão Hoje é só vela de chá, desfila de carro bom Eu ajo o parador, ó, não marca tempo pra seguir em frente Olha bem pro lado, vê, consegui com você, tá realmente Consegui meus passos e sabia que eu ia chegar É a funk mesmo a fita, tá bom? Copia não!